O The Voice Portugal começou ontem e que este é o programa do ano, tu já sabes, o que ainda não sabes, é que a tua Repórter V vai trazer rescaldos exclusivos das provas cegas, só para ti que nos acompanhas aqui, através do Facebook e do Instagram. Preparados? Então vamos lá o que interessa. Rui Reininho, Marisa Lix, Anselmo Ralf e Miquel Carrera, os nossos mentores no mesmo palco, o grande palco de The Voice, numa atuação que me deixou a mim e com certeza a ti também completamente arrepiado. E se fosses tu a escolher uma música para os nossos mentores, qual seria? Olha que atuações destas não vão faltar. Vamos então passar a números. A liderar a corrida na conquista da equipa perfeita temos 4 vozes cheias de power nas mãos da Marisa Lix. Logo a seguir temos o Rui Reininho, com 3 concorrentes, 2 roqueiros e a surpreendente Benedita. Com 2 candidatos temos o Anselmo, que conquistou a mana Constança e o madeirense Pedro. E que a Renata tem uma grande voz, nós já sabemos, mas para já é a única candidata na equipa do Miquel Carrera. E para a semana, será que nós vamos assistir a uma reviravolta? Quanto a mim, eu estou sempre aqui para vocês, no Facebook, no Instagram. Deixem os vossos comentários, as vossas perguntas e em breve a vossa repórter vai estar de volta com todas as respostas. Até já!